Oi dona de casa, tá afim de uma dica? Sua geladeira tá com mau cheiro? Bom, vou ensinar pra vocês duas dicas ao mesmo tempo, então presta atenção se sua geladeira tá suja e se ela também tá com odor. Bom, pra iniciar gente, eu inicio sempre limpando a geladeira com uma receitinha que é sempre a mesma. Aqui eu devo ter 150 ml de água, vou colocar mais ou menos uma colher e meia de sopa de vinagre de álcool e também vou colocar detergente, tá? E não pode ser o vinagre de maçã, tem que ser o vinagre de álcool. Após colocar é só misturar aí com a mão mesmo, pega a esponjinha e vamos limpar a geladeira. Lembrando que sempre que você for limpar sua geladeira, você deve retirar da tomada. Essa semana mesmo, gente, tava vendo no jornal que a moça tava limpando a geladeira sem tirar a tomada e teve um choque muito forte, então muito cuidado, tá bom? Passa aí a esponjinha, vai limpando normalmente, como você já faz o seu habitual, o seu de costume e fala pra mim, gente, qual receitinha tu usa pra limpar tua geladeira. Aqui em casa eu sempre uso a mesma, detergente e vinagre de álcool. Isso porque dá um resultado muito, mas muito bom mesmo, tá? Você pode passar até mesmo, gente, essa receita naquelas borrachas que tem quando você abre, se tão meio amarelada, o vinagre de álcool ajuda a clarear, tá bom? Olha só, gente, quanta sujeira aqui. Eu tô tentando eliminar tudo e eu vou dar uma avançada no vídeo, senão vai ficar muito longo pra vocês, já que tem uma segunda etapa aí pra você aprender, tá bom? Bom, gente, vou limpar também, né, as prateleiras, que geralmente é o lugar que fica com um cheiro mais forte, olha só. Isso aqui já vai eliminar um pouco do cheiro, tá? Mas o que vai eliminar totalmente e vai prevenir também é você fazer a segunda dica, que é o que eu vou te mostrar agora. Depois de limpar completamente a geladeira, você vai fazer um segundo truque e esse segundo truque não vai deixar a minha geladeira ficar com cheiro ruim, tá bom? Não mesmo, gente, vai ficar dias e dias sem limpar e não vai precisar, não vai reclamar de cheiro ruim. Aqui eu tenho o café, bom, não sei se você sabe, mas o café, gente, ele ajuda a absorver todo o cheiro que fica na geladeira e não precisa ser muito. Aqui eu tenho uma colher de chá, coloquei e vou colocar também uma colher de chá de vinagre, tá? Olha só, e é só isso, gente, você não precisa encher um recipiente de café. O café, ele é muito forte e por si só, essa quantidade já é o suficiente para manter vários e vários dias a tua geladeira sem odor, mesmo que você fique sem limpar aí por algum motivo, tá bom? O interessante é você colocar sempre no cantinho, deixa lá no cantinho que ele vai fazer o papel dele, gente. Gente, tua geladeira nunca mais vai ficar com odor, porque o café junto com o vinagre de álcool vai sugar todo o odor da geladeira. E olha que dica bacana, fala pra mim se tu já conhecia, deixa eu te perguntar uma coisa, você é nova aqui no canal? Se você é nova, então faz o seguinte, se inscreve, ativa as notificações e compartilha e comenta, sou nova. E aí